O nosso resultado esse ano praticamente foi o melhor de todos os anos. Muitos clientes vieram visitar aqui, nós, né? Nós tivemos muitos lançamentos. A linha PET, a gente vem com uma linha bem interessante, uma linha nova também, né? E aí a gente teve a linha de utilidades também, a linha nova. Aí tem lixeira colorida, tem baldes, né? Então a linha tá bem extensa, a gente ampliou bem, bem focando aos coloridos. A gente tem também essa linha aqui maravilhosa, linha nova, colorida. E ela já tá disponível de imediato também. O cliente que quiser comprar, ele já tá disponível pra atendê-los.